E virou Mudei a Zé Maria Eu cheguei a Zé Maria E vim do norte direto a Lisboa Atrás de um sonho que eu nem sei se voa Tanto quanto nós voávamos Depois dos sensóis A França sim, eu já não tenho picante E isso faz-me lembrar os instantes Em que tu mordias os meus lábios Depois do ano Não sei se vou aguentar O tempo ao que vou cá ficar Porque não estás Porque não estás aqui As lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar E o meu peito a chamar Maria Joar Maria Joar Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joar Maria Joar Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Minha mãe nunca me viu partir Mas a saudade vai continuar No meu peito a chamar Maria Joar Maria Joar Maria Joar Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joar Maria Joar Maria Joar Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Quantas lágrimas sorai